O que é? É um vídeo. Mas sobre o que? Sex. É normal. Então o que é que é para fazer? Sex. Oh meu Deus! Pois é! O que é? Cá estamos. Estão as duas de óculos e ainda não se percebeu bem porquê. Já digam olá às pessoas do canal. Adeus. Tchau! Não, olá! 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 A minha mãe andou nos copos, está de castigo neste momento. E o que é que nós íamos fazer? Vocês pediram, pediram, pediram para as duas voltarem ao canal ao mesmo tempo. Portanto, eu consegui um grande feito. Feito histórico. Contra a ressaca da minha mãe e o mau humor da minha avó. Aqui estamos. O que é que nós vamos fazer hoje? O que é que nós vamos fazer? Vamos estar a fazer um Whisper Challenge. Sabes o que é que é? Ah, o que é que tu disseste? Whisper Challenge. Whisper Challenge! Sabe o que é que é? Challenge. Sei sim senhora. Nós vamos estar a jogar... Diz lá? Whisper Challenge. Não é Whisper Challenge. Não é Whisper Challenge. Não é Whisper Challenge. Não é Whisper Challenge. Vamos estar a jogar um desafio umas contra as outras, que tem que ser duas de cada vez sempre. Mas vamos trocando. Uma de vocês ou eu vai estar com os fones com música e a outra tem que dizer uma frase para a outra tentar perceber sem ouvir. Portanto, a ler os lábios. Certo. Estão preparadas? Preparadíssima. Yes! Ya! Ya meu! Tu só podes dizer frases em inglês avô. Yes! Yes! Somos todas ótimas em inglês. Vou começar a fazer a avó. Eu vou embora? Não, podes calhar. Então vá avó, tu vais pôr estes fones. Eu não me importo de me ir embora. Mas não vais. Não podes ouvir nada, está bem? Estás a ouvir? Ouves-me? Sim! I dance! Tcha tcha tcha! I dance! I dance! Não gosto, não és muito melhor. Então vá, eu vou dizer uma frase. Sim. Vais tentar perceber. Eu. Eu. Tens que dizer. Eu. Mas estás a me ouvir? Não. Falta aí! Estava nas orelhas de senhora. Eu. Eu. Lucilina. Lucilina. Ela está a me ouvir. Oh, vó! Isto é um fiasco brutal. Não. Eu não tenho som nenhum. Não tens som? Não. Isto é um fiasco. Este canal é um fiasco. Como não se ouve? Estragaste isto, avó? Caraca! Ai, bonito serviço. Temos que voltar amanhã, graças a Deus. Ohhhh! Compraste isto? Cala! Compraste esta porcaria. Olha, foi o teu filho preferido que me deu. Foi! Ginés, pá! Ah, então tem que funcionar. Kiko! Oh, Kiko! Oh, não tens uns fones? Eu não filha. Não estou a perceber nada disto. Nós temos que esperar que o técnico resolve. Undolita, que era da Mendoa, um espeto coloreto. Undolita. O que é um espeto? Se vai lá no ar. Vocês já pensaram que se os vossos maridos estivessem aqui, nenhum deles sabia resolver a situação, só o meu é que consegue? Ai, não tenho dúvida. Toma-me ligada, foi por isso que pagaram, pagaram para um curso superior. Olha lá. Os vossos são inúteis! Não! O meu é de educação física. E o teu? O meu é engenheiro. Engenheiro de quê? De máquina. Olha, o que é que estamos as três a fazer sentadas? Parece que fomos de comboio. Uh! Gostas de pareus? Pareus? Eu gosto, gosto. Gostas? Naquela marca? E tenho... De pareus! E tenho pareus muito bonitos. Ah, já está agora! Plutu! Obrigado! Viva o engenheiro! Viva o engenheiro! Tá! Ah, exatamente! Deixa eu tocar! 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 Não fazes isso assim à bruta! Já está! Eu! Lucilina! Lucilina! Mandunites! Gosto! Não! Mandunites! Tentaleira os meus lábios! Mandunites! Pá, não sei o que estás a dizer! Vira os olhos! Não! Sai! É uma queimbra, mãe! É uma queimbra! Mandunites! Não! Ah, isso não vale! Isso não vale! Mandu! Nudes! Gucci! Eu, Lucilina, gosto de Gucci! Gosto de Gucci! Vai ser um homem! Mandunites! Espera! Tu espera ali! Não percebo nada, pá! Gosto de nudes! É porque ela acha super! Estou a usar café ali ou quê, pá! Estou a usar café ali ou quê? Mandunites! Mandunites! Ao avô! Mandas nus! Ao avô! Eu mando nudes no chalanger! Ao avô! I love you! Ao avô! I love you! Ao avô! Ao avô! Não percebo nada! Ao avô! O avô! Porra! Eu, Lucilina, mandunites ao avô! Eu, Lucilina, mandunites ao avô! Porque? Porque? Tenho falta! Tenho falta! Tenho falta! Truca-truca! De amor! Truca-truca! Estou a usar! Truca-truca! Ah! Isto é horrível! Truca-truca! Eu, Lucilina, mandunites ao avô! Porque? Tenho falta! De truca-truca! De açúcar! Truca-truca! Não tenho falta de truca-truca! Ah! Sim, mas não digas muito antes! Eu, tua mãe! Eu, tua mãe! Ah! Como é que ouviste? Estou! Sim, sim, tu ouvi-te sim! Eu, Lucilina... Quando tu eras nova... Quando tu eras nova... Quando eras... Era boa! Não, não! Nova! Boa nunca! Nova! Boa! Quando eras nova, levaste... Eu, Lucilina, quando tu eras nova... Tu eras... Os pés para a cova! Estás com os pés para a cova! Não! Não estou, não! Não estás? Eu, Lucilina, quando tu eras nova... Nova! Não te dei... O sufici... O suficiente! Fala, mãe! Não te dei o suficiente! Para... Para... Ter juízo! Fala, mãe! Ouço tudo! Tu estás a dizer? Ouço tudo! Agora és tu a dizer-me a mim! És tu a dizer-me a mim! Não... Não sei... No dia em que o rei fez anos... Caramba! Quê? No dia em que o rei fez anos... Quem se sabe? Vai devagar! Em que o rei fez anos... Sente o correio... Um dia em que o rei fez anos... Devagar! Um dia... Em que o rei... Em que o rei... Fez anos... Feio! Feioso! Feio! Feio! Muito feio! Havia a real... Pancaria... Sim! E foguetes no ar... No dia em que o rei... Um dia... À noite... Sim! Que o rei fez anos... Sim! A avó fez anos... Vinha a arraial... Sim! Sim! E foguetes no ar... E os foguetes no ar... Hã? O povo saiu à rua... Foguetes no ar... O povo saiu à rua... Porquê que foi? O povo saiu à rua... O professor... É o quê? O povo saiu à rua... O professor... Vira-te para cá... Hoje... Hoje... O almoço foi espetacular... Vá devagar! Hoje... Moscas... A professora... A primeira da mosca... Foi à noite... O almoço... Hoje... O almoço... Foi... Foi... Espetacular... Espetada... Ok! Agora... A próxima... Vais fazer a avó... Oh, minha grande parva... Vais para máfra... Oh, minha grande parva... Ai, velha... Nossa Senhora... Santa Maria... Eu... Tu és... Eu... Uma velha parva... A minha filha... Preferida... A minha filha... Minha filha... Preferida... Preferida... É a Mariana... É a Mariana... Um dia... O Tato... O Tato... O Tato... Um dia... No dia... Iria... Um dia... Era que está a cair... Oh, mãe... Está a cair... Um dia... Quero ser... Quero ser... Adorado... Não... Quero ser... Quero... Quero ir... Quero ser... Ser... Quero ir onde? Ser... Oh, parvalhona... Oh, parvalhona... Tu gritas, mulher... Quero ser... Quero ir... Ser... Ter... Terça... Terça-feira... Ser... 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 Ter... To be... To be... To be... Ou not to be... Quero ser... Quero ser... Como ela... Como ela... Como tu... Olhem... Está acabado... Acabámos... Mas... Nos últimos vídeos... O que é que nós fizemos com vocês na última parte dos vídeos? Já não me lembro... Também não... O que é que fizemos? Acrobacias! Acrobacias! Agora... A avó vai se deitar no chão para fazer o avião à mãe... Vá! O avião à mãe... Um avião... Vai se pôr assim... E a mãe vai se pôr aqui... Vá! Oh, Jesus... Estamos assim... Quem me saia para baixo? Já brincaram... Tudo... Já brincaram... O outro é que trabalha... Ai meu Deus... Vá... Vá... Tu agora esticas as pernas... Sim... Agora avó faz o avião... Como é que eu faço o avião... Não cais em cima de mim... Vá! Vá! Não cais em cima de mim... Olha... Tu não te deites em cima de mim... Deito? Porque eu não tenho força para ativar... Tens que levantar... Força vai... Força... 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 I just wanna see the light... Cause I just wanna see the light... Obrigado.